Você já se perguntou se engolir sêmen pode fazer mal à saúde? Essa é uma dúvida muito comum, mais comum do que parece. E como ginecologista, eu vejo com frequência mulheres trazendo esse tema ao consultório. Geralmente com certo constrangimento, mas com muita curiosidade. Hoje eu vou explicar o que realmente acontece no seu corpo quando o sêmen é ingerido e os cuidados que você precisa ter. Afinal, informação é saúde. Fique até o final nesse vídeo porque eu vou falar abertamente sobre o que você precisa saber sobre esse assunto sem tabu e com foco na sua saúde. Você sabe o que é o sêmen afinal? É importante entender o que é essa substância. Ele é o fluido produzido pelas glândulas do sistema reprodutor masculino. Ele é formado basicamente por proteínas, enzimas, vitaminas, frutose e as células germinativas que são os espermatozoides. A função dessa substância do líquido seminal é nutrir os espermatozoides para manter a sua saúde. Embora essa seja a composição do sêmen, sabemos que ela pode variar de acordo com a alimentação desse homem. Hábitos de vida, frequência das ejaculações e até com o estado de saúde. Mas, em geral, ele não é tóxico e é digerido pelo nosso sistema gastrointestinal como qualquer outro fluido orgânico. Agora, a pergunta que não quer calar. Engolir sêmen faz mal? Para a maioria das pessoas saudáveis, engolir sêmen não oferece riscos à saúde. O nosso estômago é ácido e ele é eficiente em quebrar proteínas e destruir micro-organismos. Quando o sêmen chega no estômago, ele é simplesmente digerido, como acontece com qualquer outra substância proteica. Ou seja, do ponto de vista fisiológico, engolir sêmen não causa intoxicação, não altera os hormônios e não tem nenhuma consequência direta para o nosso sistema digestivo. Mas e quanto às doenças sexualmente transmissíveis? Aqui está o ponto mais importante que você deve manter a sua atenção. O sêmen pode sim transmitir as infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, o HPV, a gonorreia, sífilis, clamídia, herpes e as hepatites B e C. Se a pessoa que ejacula estiver infectada, há um risco de transmissão mesmo sem penetração vaginal. Isso não depende apenas de engolir. O simples contato do sêmen com a mucosa da boca, gingiva, língua ou garganta já pode representar um risco, especialmente se houver alguma feridinha, gengivite e sangramento. E veja, gente, gengivite é muito comum, hein? Portanto, é essencial conhecer o histórico de saúde do seu parceiro. Em relações sexuais casuais ou em casos de dúvidas, o uso do preservativo na prática oral é altamente recomendado. Uma dúvida comum que já me perguntaram várias vezes no consultório é se existe alergia ao sêmen. Sim, embora seja raro, existe uma condição chamada hipersensibilidade ao plasma seminal humano. Ele pode provocar reações como coceira, vermelhidão, inchaço. Em casos mais graves e raros, há até dificuldade para respirar, o que existe é aquela atenção médica imediata. Mas também há situações ainda mais específicas. Segundo uma reportagem do site Minha Vida de alguns meses atrás e que viralizou, uma mulher sofreu um choque anafilático após engolir sêmen porque ela era alérgica a um antibiótico que o parceiro estava tomando. Ou seja, nesse caso, o sêmen, ele continha traços daquela medicação que ela era alérgica. E como ela já tinha essa hipersensibilidade aumentada àquela substância, o contato foi suficiente para provocar uma reação bem grave. Isso mostra como o corpo humano pode reagir de forma imprevisível em casos muito particulares. Mas vale reforçar, trata-se de uma situação extremamente rara e específica. Outra dúvida comum é se há algum benefício em engolir o sêmen. Do ponto de vista nutricional, medicinal, não há qualquer evidência científica que justifique engolir sêmen como forma de obter benefícios à saúde. Algumas correntes da internet sugerem isso, mas são informações sem respaldo algum. Tome cuidado! Os nutrientes presentes no sêmen são mínimos e não têm impacto algum significativo no nosso organismo. Outra dúvida que surge de vez em quando no consultório e mesmo aqui no canal é se tem a possibilidade de engravidar engolindo o sêmen. Gente, não! Pelo amor de Deus, vamos quebrar esse mito. Para que a fecundação ocorra, os espermatozoides, eles precisam chegar ao trato genital feminino, que é útero e ovário, o que não acontece por via oral. Então são vias totalmente diferentes. Uma é lá embaixo, outra é aqui em cima e elas não se interligam. Agora vou te dar uma dica muito importante. Se você está em uma relação estável com exames em dia e existe consentimento de ambos do casal, não há problema fisiológico em engolir sêmen, ok? Mas se a relação for ocasional ou mesmo se houver qualquer suspeita de doença sexualmente transmissível, a melhor escolha é sempre o cuidado. Agora, se você achou importante entender os riscos e cuidados do sexo oral, saiba que o sexo anal também exige atenção especial. E tem muitos mitos que precisam ser desfeitos, inclusive há práticas que aumentam bastante o risco de infecções quando não são feitas de forma correta. Quer saber mais? Aqui no canal a gente tem um vídeo específico sobre isso. Até o próximo vídeo!